O dia em que a Terra vai parar para rever as suas relações com o meio ambiente. Nós somos tripulantes, habitantes do planeta Terra. Significado e importância de um planeta especial, do qual todos nós o temos como a nossa única nave-mãe. Planeta Terra, 22 de abril, uma descoberta especial. No dia 22 de abril de 1970, o senador norte-americano Gaylord Nelson convocou um protesto contra a poluição no planeta. Estava lançado o histórico Dia Mundial da Terra. O Dia da Terra é momento para ampliar a consciência sobre os recursos naturais e a saúde da Terra. A data promove a educação ambiental e a participação de todos através de uma ecocidadania global com atuação local. A Terra é nossa casa e a casa de todos os seres vivos. Somos parte de um universo em evolução. Somos membros de uma comunidade de vida interdependente, com uma extraordinária diversidade de formas e culturas. Tudo está conectado a tudo. Nada é um acontecimento isolado e nenhuma vida é uma inutilidade ou acontece sem função. O equilíbrio é o caminho do meio entre as forças de ação e reação. O que agride o planeta Terra também atinge aos habitantes da Terra. Faça uma escolha pela paz na Terra. Invista em educação. Escobertas